O amor que me salvou é o amor Estamos de volta com o programa Tudo Mais Gente, acabou todo o meu glamour Amigo, olha isso Tirei o sapato, já subi, saí do salto literalmente A gente estava esperando que hoje ia ser um dia mais fechado Só que papai resolveu nos abençoar com esse som maravilhoso Maravilhoso, né? Aí por que não, né? A gente descalar aqui essa pedra pra ter essa vista maravilhosa Pondinha, filma aí Olha só, né? Não é delícia? Meu Deus, não é todo dia que eu vejo uma paisagem dessa É, não tem, né? É verdade Eu estou até pensando em dar um salto aqui em cima Depois de encerrar o programa com salto Não entendo, gente Léo, temos aqui o seu livro Adoração por Propósito Você lançou esse livro quando? Vai fazer... Tem menos de um mês que esse livro saiu Eu considero que Esse ano Deus me deu três filhos O João Gabriel foi o mais esperado, claro Meu primodênito E... Mais dois filhos ministeriais O CD Amor Real Que lançou de music agora Que tem também a mesma idade do João Gabriel Dois meses que foi lançado E o livro que tem menos de um mês Que é a Adoração por Propósito É um livro que... Eu nunca tive a pretensão de escrever um livro Eu nunca pensei, vou escrever um livro Aconteceu, na verdade Foi uma palavra que foi liberada sobre a minha vida Que Deus ia me trazer Palavras mesmo que viriam no meu coração Que era para eu escrever Que era para eu partilhar com a igreja Com o corpo de Cristo Com outros ministros E... Depois eu escrevi essa palavra Eu tinha um pastor americano Chamado Reinhard Miesler Ele... Ele está morando no Brasil atualmente Inclusive em Goiânia E eu estava numa conferência Ministrando o louvor Ele nunca tinha ouvido falar do meu nome Não me conhecia Depois que eu ministrei o louvor Ele me liberou uma palavra Falando que Deus ia me levantar nessa nação É... Através da música E da adoração profética E através da palavra profética E depois dessa palavra que eu recebi Eu comecei a escrever Porque Deus pediu para que eu pudesse escrever Tudo aquilo que Ele estava falando no meu coração E fui escrevendo, escrevendo No canetão mesmo Apesar de ter ali o iPad e tudo Mas assim, eu gosto muito de escrever Porque quando eu vou escrevendo Parece que eu vou aprendendo mais É exatamente Mais inspirado ali E fui escrevendo Depois que passou um ano Eu já tinha assim um pacote de material E Deus falou para mim Pegue esse material Que leve para profissionais Para que eles possam construir um livro Através desse material Que é um material muito rico E aí eu entreguei para dois pastores Amigos que trabalham Nessa parte de editação De coerção E nós construímos juntos Esse livro de 11 capítulos De 142 páginas Que fala sobre a adoração Não somente para ministros de adoração Mas para todos os adoradores Eu comecei atrás de livro Eu sei que a adoração É mais do que isso A adoração é uma expressão Do nosso coração E a adoração com propósito É você ser um adorador Mas você ter um coração obediente Ao Senhor E tudo aquilo que Ele tem Colocado ao seu coração Que a vontade dEle Seja perfeita Na sua vida E eu falo muito também A respeito do propósito E a proposta Nós como ministros Agora falando mais Para os ministros De louvor e adoração Para que nós não venhamos Trocar o propósito de Deus Pelas propostas E se por acaso Surgiu uma proposta Não é errado você aceitar uma proposta Mas deixe que a proposta Esteja dentro do próprio propósito E eu fico muito feliz Que esse livro Foi apresentado Pelo pastor Adhemar de Campos Que eu considero muito O homem de Deus Com mais de 30 anos de ministério E que realmente Não trocou o propósito de Deus Por propostas qualquer Que bacana Ele é meu né? Com certeza Tá tudo bem Como você lê Epa! Meus dois filhos ministeriais Obrigada amigo Eu já vou botar hoje No meu carro Para escutar E o livro já Vou começar a ler hoje Que joia Você também é pastor Serial lá na sua igreja né? Sim Eu morei 7 anos na capital Moiane mesmo Agora eu voltei para o interior Que é bem próximo a Moiane A cidade chama Morrinhos O pessoal acha interessante O nome Morrinhos né? É porque Na cidade tem 3 morros Mas o morro é tão morrinho mesmo É pequeno É uma cidade assim É que as pessoas passam E falam assim Mas cadê os morros Pra chamar Morrinhos? A gente tem que mostrar né? Aquele morrinho E aquele e aquele E o meu pai é pastor De uma igreja local Nossa igreja chama Comunidade Evangélica Sobrenatural E Deus nos deu essa identidade Sobrenatural Foi por causa do sobrenatural Que aconteceu Na minha vida E na vida da minha irmã Eu nasci com o meu pulmão atrofiado Os médicos não deram chances mínimas De sobrevivência E Deus me curou Me trouxe um pulmão novo Me restaurou E por isso eu tenho todo o prazer De poder cantar Com todo o corpo de vida E a minha irmã depois Dois anos depois Ela nasceu completamente séria E pros médicos É impossível Também Era uma situação Nasceu mesmo Já totalmente cego Os olhos dela eram totalmente brancos E Deus trouxe a cura Pra vida dela Ela É A menina dos olhos Do globo ocular Que nós temos Ela não tinha E aquilo que não foi gerado Dentro do ventre Foi gerado depois Que ela nasceu E hoje ela enxerga Ela também é pastora Na nossa igreja local Nery Fonseca Você que tiver curiosidade Chita Nery Fonseca No Youtube Você vai ver o testemunho dela Muito lindo Que Deus fez E aí O sobrenatural Que aconteceu dentro da nossa casa Foi quando nasceu o ministério Então Tanto eu e minha esposa Como a minha irmã E o meu cunhado Juntamente com os nossos pais Que são os nossos pastores Nós somos uma família sacerdotal E servimos a igreja Como pastores auxiliários Juntos com o meu pastor Que lindo Que história maravilhosa Eu vou entrar hoje em casa Quero ver Você deixa eu ver É muito lindo Nery Fonseca Testemunho Você vai ver no Youtube Ela é casada Tem filhos também? Ainda não Ainda não Mas ela casou primeiro que eu Tem viajado muito Compartilhando esse testemunho Que Deus fez E tem feito na vida dela Que bacana Olha eu vejo Deus na sua vida Essa sua alegria Essa simpatia Você é tão rápido o programa Não tem como a gente conversar muito Mas desde um pouquinho Que a gente esteve aqui Eu vejo que você é uma pessoa de Deus Amém Um pastor Que Deus tem levantado Pra pregar a sua palavra Falar do seu amor Então eu quero que Deus continue te abençoando Amém Que por onde você passar Você continue levando essa palavra de Cristo Sim O programa está chegando Alguém é tão rápido Foi tão rápido A gente fez tanto Ainda mais na paisagem Pois é Passa tão rápido Mas foi um prazer Olha As portas estão sempre abertas Pra receber você aqui no Rio de Janeiro Amém Com edição maravilhosa Com certeza Eu posso passar meus contatos Pra turma Claro Enquanto a gente está falando Está passando tudo Mas você pode Pode deixar aí a sua mensagem Pra esse povo maravilhoso Amém Eu quero dizer pra você Nunca pare de sonhar Porque José Ele teve um sonho No seu coração E quando Deus plantou O coração de José Um sonho Deus já via ele Como governador do Egito Deus plantou um sonho No meu coração E hoje eu tenho vivido Essa realidade Daquilo que Deus plantou Lá na minha infância Como você viu aí Nessa entrevista A minha infância Foi aquilo que eu estou vivendo hoje Nesse tempo de Deus Sou um jurista Não atuante Passei no concurso público Mas abri mão de tudo Pra viver o chamado de Deus Na minha vida Cumpra o chamado de Deus E você vai ser realizado No Senhor Os meus contatos Eu quero passar apenas Um site E uma rede social Que uso com mais frequência O site oficial www.leofonseca.com.br Tem aí toda a nossa agenda Estamos viajando pelo Brasil todo E a minha rede social Que nós estamos chegando Já 100 mil curtições Estou muito feliz Que nós estamos crescendo Que é a nossa fanpage No Facebook Facebook.com.br Leofonseca Ministério Glória a Deus Querido Que Deus te abençoe Eu te agradeço Foi um prazer mais uma vez E agora nós vamos Gente Porque ninguém é de ferro A gente vai aproveitar Esse mar maravilhoso Esse sol maravilhoso Uma aguinha de coco Vamos andar um pouquinho E você Fica aí na sua casa Que a gente vai aproveitar aqui Até o próximo programa Tudo mais Um beijo grande Tchau, tchau Amor que resgatou-me Amor imensurável Amor que não posso entender O Deus que nunca falha Presente e nada Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Amor imensurável Amor 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 Obrigado.